O meu nome é Ana Belasboas e sou investigadora no Projeto Essence na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Este projeto é liderado pela empresa Delta Cafés e tem como parceiros científicos a Universidade de Domingo, a Universidade de Aveiro e o I3S. O Projeto Essence tem como principal objetivo o desenvolvimento de uma nova gama de produtos delta diferenciados. Existem já diversos estudos que relatam o efeito benéfico do consumo do café na saúde humana, principalmente pelo seu elevado teor de compostos fenólicos com atividade antioxidante. Neste sentido, o Projeto Essence está a avaliar o teor de ácidos clorogénicos em diferentes blendos de café e também a sua biodisponibilidade ao longo do trato gastrointestinal, de forma a desenvolver novas formulações com efeitos nutricionais benéficos na saúde. Neste sentido, o Projeto Essence está a avaliar o teor de ácidos clorogénicos. Neste sentido, o Projeto Essence está a avaliar o teor de ácidos clorogénicos.